Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Hoje terá os favoritos do mês de maio e eu nem quero acreditar que já estamos em junho, já estamos a meio do ano e este mês eu experimentei algumas coisinhas novas houve produtos que sacaram e eu queria mesmo partilhar convosco por isso eu ainda tenho alguns produtos para falar e já sabem que eu gosto de falar neste tipo de vídeos por isso bora lá começar, sem mais demoras bora lá começar O primeiro favorito que eu tenho de partilhar convosco é o único acessório que eu tenho por isso eu vou já arrumar para canto e começar por ele e é um pincel da marca Jorge de la Garza vocês sabem que eu adoro esta marca tem produtos muito, muito bons e este é o número 4 eles enviaram-me este pincel juntamente com outros e este destacou-se imenso desde que me enviaram eu não o larguei eu estou completamente obcecada por ele por ser super pequenino muito fininho mesmo e é denso é perfeito para preencher a minha sobrancelha e eu também gosto dele para eyeliner mas eu uso mais para sobrancelha e eu era bem fiel ao meu pincel de sobrancelha eu já tinha esse pincel há anos eu até acho que era de um kit da Klairs se eu não me engano eu já tinha esse pincel há muito, muito tempo e não trocava por nada até aparecer este pincel eu gostei mesmo muito dele tem ótima qualidade não perdo pelo eu já o lavei ele continua muito macio eu gosto mesmo dele por ser denso pequenino e super fininho é perfeito para fazer aqueles riscos tipo microblading eu gosto mesmo muito dele e tinha que partilhar convosco outro produto que destacou no mês de maio é uma máscara pestanas posso? all right é uma máscara pestanas e é da Candice Bernice a nova Big Bang como sempre as embalagens super fofas eu adoro as embalagens da marca têm pormenores muito, muito bonitos e esta é a escova como veem é maiorzinha e serve para dar volume eu acho que ela faz um bocadinho de tudo dá muito volume sim mas também alonga bastante agora se vocês me conhecem e acompanham os meus gostos e essas cenas vocês sabem que eu não gosto deste tipo de máscaras porque a escova é muito, muito grande e eu não consigo trabalhar com elas eu não sei porquê mas eu não me dou eu borrato-me sempre sempre e esta não é exceção eu sempre que aplico borrato-me até no guicho eu prefiro escovas mais médias mas ela trabalha tão bem ela faz um efeito tão bom que eu fiquei completamente apaixonada por ela eu não me importo eu não me importo limpar depois eu espero e depois limpo com a cotonete mas eu gostei mesmo muito do que ela faz nas minhas pestanas eu até mencionei no top 5 de máscara pestanas porque eu gostei mesmo muito dela e tenho que usar todos, todos os dias por isso dá trabalho sim para mim mas o efeito que ela dá outro produto que eu aderei de estar no mês de maio é da Makeup Factory e vocês encontram esta marca nas lojas perfumes e companhia e este é o Automatic Eyeliner e é o número 19 é um eyeliner em crayon e é cinza só uma passagem só uma passagem super pigmentada e uniforme como viram deste lá tenho o crayon e deste tenho uma esponjinha super pequenina o que é perfeito para mim porque vocês sabem que eu adoro fazer eyeliner esfumado por isso é bastante prático ter dois em um 85% das vezes eu estou a usar um eyeliner esfumado porque é muito mais prático não precisa de ficar perfeito e fica sempre bonito e eu adoro fazer eyeliners coloridos e adoro fazer eyeliners que marquem mas não demasiado tipo preto há dias em que eu não quero um eyeliner super carregado então uso o castanho ou então o cinza e tenho adorado bastante usar como uma passagem ele fica lá perfeito e eu gosto de crayons porque lá está para mim é mais fácil para fazer o eyeliner esfumar depois e eu gostei muito de testar este mês eu tenho outros e também adoro mas o cinza destacou-se por ser um tom diferente e eu não tinha na minha coleção Hydro Flash da Jorge de La Garza basicamente é um primer em formato de água uma primer water eu tenho a usar todos os dias eu adorei testar mesmo mesmo que seja uma maquiagem mais leve algo muito simples mesmo eu uso sempre porque lá está eu adoro usar este tipo de produto no verão porque é algo fresco não pesa a minha pele é super super leve basta pouco sprays para criar logo uma ótima barreira deixa a pele hidratada e radiante sem ficar oleosa e dá um aspecto muito bonito e natural depois com a maquiagem a maquiagem prolonga-se por muito mais tempo e a pele fica super super fresca a única coisa que eu não gosto e eu disse isso no último vídeo é o cheiro é exatamente igual a um perfume que eu tinha em criança e era um perfume um bocadinho intenso não é que cheiro mal mas é um cheiro um bocado intenso para a cara incomoda-me bastante a sorte é que passa depois é só mesmo ao aplicar depois não sentem e então depois de aplicarem a base é que não sentem mesmo mas no início exatamente igual no início sente-se bastante eu faço um último trabalho e eu tinha a partilhar convosco que eu gostei muito de testar este produto o meu próximo favorito do mês de maio é um BB Cream e é da Kiko chama-se Daily Protection e o meu é no tom Poslan tem FPS 30 e traz 30 ml eu acho que ele me custou 9 euros e tal 10 euros custou 10 euros eu considero mais uma base com cobertura leve e uma boa cobertura do que propriamente um BB Cream dá um aspecto muito bonito e natural à minha pele ela fica semiluminosa a natural mas dá um aspecto mesmo de pele bebê sem qualquer imperfeição claro que se nota as minhas sardas mas neutraliza toda a vermelhidão e olheiras que eu possa ter nesse dia também notei que minimiza os poros e não quebra quase nada nas linhas este não é o meu tom de momento ele é exatamente o tom da minha cara e vocês sabem que a cara não corresponde ao resto por isso eu preciso do tom acima então a moira é que eu não gosto mesmo de ver este tom eu preciso de um bocadinho mais de tom na cara mas eu preciso de comprar outros porque eu gostei mesmo muito deste BB Cream eu usei com a maquilhagem mais leve mas também usei com a maquilhagem mais pesada eu usei BB Cream e apostei mais do corretor e disfarçou tudo parecia que eu tinha uma base normal de cobertura média eu gostei mesmo muito deste BB Cream sem dúvida que destacou este mês e sem dúvida que eu recomendo eu também gostei uma base que fiquei completamente apaixonada é da marca Skinnery e é Serum Foundation a minha é no tom ivory e vocês encontram nas Wells o que me fez apaixonar para esta base é o facto de não quebrar nada nas linhas tipo não acentua nem um pouquinho e não há nenhuma base que isso não aconteça a não ser esta eu fiquei completamente obcecada por causa disso também minimiza os meus poros fica super leve na pele eu não sinto que estou a usar maquilhagem e eu gosto muito disso a cobertura dela vai depender da quantidade que vocês aplicam se quiserem uma cobertura leve aplicam apenas uma camada se quiserem média aplicam duas ela não chega a ficar alta mas fica uma boa cobertura com duas camadas e eu gosto disso de facto poder construir a cobertura porque lá está há dias em que eu quero algo mais leve há outros dias em que eu quero uma maquilhagem mais pesada e eu consigo ter isso tudo numa só base por isso eu gostei muito disso também ela é super barata ok? ela custa perto de 20€ mas vale cada cêntimo ela é mesmo muito muito boa para finalizar a parte da maquilhagem eu tenho que mencionar estes produtos novamente aqui no canal eu já mostrei em vídeos favoritos anteriores mas desta vez de forma diferente estes são os Glitter Goals da NYX e basicamente são sombras líquidas com muito glitter estas foram as sombras que eu usei mais a Multiverse a We Out a Med Tropical e a Imaginarium e de que forma é que eu usei este mês vocês perguntam muito bem como eyeliner vocês sabem que eu adoro eyeliner colorido eyeliner de glitter e estes facilitaram a vida porque são muito muito fáceis primeiro aplicadores muito muito fácil de usar eu esqueci de usar essa palavra eu passo diretamente fazendo um risco normal sem puxar nem nada e depois é que uso um pincel oblíquo e faço asinha e preencho se houver alguma falha e fica super glitter e as cores são lindíssimas por isso eu usei muito e dá para fazer fininhos dá para fazer mais grossos eu também usei para o canto interno eu já usei como sombra normal já usei por cima de sombras para dar aquele toque mas este mês eu gostei mesmo de usar como eyeliner e eu queria partilhar isso convosco para vos dar mais uma ideia o meu próximo favorito é da Clarins mas é da linha My Clarins ou seja é a linha que eles têm vegan e cruelty free volto a dizer é uma linha vegan e cruelty free eu sei que a marca não é cruelty free mas esta linha é porque eu disse isso no Instagram e as pessoas estavam prontas para lutar comigo e eu não quero lutar ok? eu não quero lutar é uma linha vegan e cruelty free a marca não é eu tenho essa noção mas esta linha é ok? estamos falados continuando esta é uma máscara de noite e é a Recharge conseguem ver a textura? tira tão bem vocês sabem que eu adoro máscaras e eu adoro este tipo de máscaras também em que se aplica e depois vai-se dormir e no dia a seguir já não há máscara mas fazem a vossa limpeza de rosto normal e fica a atuar durante a noite fica a hidratar e ela é super hidratante e fresca no dia a seguir a minha pele está super hidratada radiante muito muito fresca eu não vejo tantas manchas de pele seca aliás acho que melhorou bastante nesse campo no primeiro dia que eu usei esta máscara a minha pele fez uma reação vocês sabem que eu tenho a pele super sensível e logo na primeira utilização eu sofri mas eu aguentei e voltei a usar uma segunda e terceira vez porque eu dou sempre segundas oportunidades a produtos porque lá está a minha pele às vezes reage a primeira vez mas depois já não reage pode ser reação a produto novo de estar a fazer algum efeito ou então pode ser mesmo tipo alérgica e esse produto mas por acaso correu bem foi só mesmo de reação de produto novo e de estar a conhecer mas eu fiquei com a cara vermelha e cheio de veias mas lá está era mesmo reação a produto fez maravilhas à minha pele eu gosto muito mesmo e eu tenho usado duas vezes por semana porque a minha pele tem estado super seca para quem gosta deste tipo de máscaras como eu vai adorar testar esta é mesmo muito muito boa eu tenho visto muitas marcas que não são cruelty free a lançar linhas vegan e cruelty free ou só vegan ou só cruelty free se for só vegan eu não compro na mesma mas se for cruelty free eu compro e eu apoio mesmo e compro mesmo essas linhas porque eu acho que eles estão a testar esse mercado a ver se vende ou não acho que quanto mais dinheiro fizerem com essas linhas mais eles vão pensar no facto de se tornarem cruelty free porque lá está se tiverem saída nesses produtos eu acho que a marca pensa duas vezes e vai apostar em ser cruelty free o que só têm a ganhar com isso eu tenho mais dois produtos na mesma linha que destacaram imenso eu gostei mesmo muito de testar e é o clear out basicamente é para as borbulhas se eu vos disser que no dia a seguir a minha borbulha está completamente seca é uma coisa tipo é mesmo milagroso eu adorei testar mesmo fez uma diferença eu experimentei no cristiano e ele também notou no dia a seguir não está totalmente desaparecida como é óbvio mas seca de imediato se não forem como eu e não forem lá cutucar passado dois dias já não têm qualquer borbulha melhor que pasta dos dentes eu gosto mesmo muito deste produto e também adorei testar o refresh basicamente é uma bruma é para hidratar a cara ao longo do dia e normalmente isto também fixa a maquilhagem eu testei também fixa só que deixa a pele mais hidratada e deixa com mais brilho sem maquilhagem deixa a minha pele super hidratada mesmo mesmo radiante não fica oleosa fica hidratada fica com um aspecto muito muito bonito já para não falar que refresca bastante eu tenho usado muito sempre que eu passo pela minha mesinha eu adoro sentir a minha pele fresca principalmente nestes últimos dias de calor tem dado mais para mim por isso eu adoro este tipo de produtos e lá está eu também notei que ajudasse na maquilhagem também fixou o cheiro é tão bem é engraçado que todos os produtos desta linha têm cheiros diferentes mas todos cheiram muito muito bem e uma sensação de frescura tipo de sepá cheiram muito bem e eu adorei testar estes produtos da marca eu ainda tenho o leite de limpeza e assim mas eu gostei bastante mas estes destacaram-se imenso e o leite de limpeza eu ainda estou a testar e estes são os meus favoritos do mês de maio já sabem quem vem a seguir eu quero saber quais foram os vossos favoritos os vossos produtos que destacaram mais este mês que eu tenho de comprar eu gosto de saber e acho que não tenho mais nada a dizer a não ser espero muito que tenham gostado deste vídeo espero que tenha sido útil e vemo-nos na próxima